Olha aí pessoal, a gente peneirando aqui o húmus, a gente vendeu dois quilos, foi no Mercado Livre, nós vendemos dois quilos de húmus no Mercado Livre, então eu estou peneirando aqui, eu quero mandar esse húmus bem fresquinho para a pessoa que comprou, um pouquinho de minhoca, um pouco de ovo da minhoca, dependendo da distância, a minhoca vai chegar lá viva, um pouquinho vai chegar viva e já vai começar a reproduzir, dependendo do local que a pessoa colocar esse húmus, ok? Essa caixa aqui, ela não tem teto, essa caixa aqui, ela é só alimento, a parte seca que eu coloco aqui nessa caixa, vou mostrar para vocês, aqui pessoal, eu tenho o estrume de cavalo, então quando eu tenho que fazer a parte seca aqui que eu coloco, a parte úmida que eu coloco os alimentos, eu faço isso daqui, então às vezes eu coloco o esterco, ok? Como parte seca, ou serragem, ou um pouco do produto que eu trouxe lá da casa do meu filho, da cerveja, folha, então dificilmente eu uso aqui, folha de folha seca, geralmente eu faço essa camada aqui, a parte seca, então aqui nessa caixa que eu estou peneirando o húmus, é só isso só, o alimento e a parte seca, aqui não tem terra nessa caixa, nessa aqui, já tem um pouco de terra, essa caixa aqui, também é só o alimento, essa de baixo aqui tem um pouco de terra, então pessoal, tem um vídeo aí que eu postei no canal, falando que o ponto principal é você ter a sua composteira na tua casa, te dando o húmus, te dando o fertilizante, te dando o biofertilizante, e eu falei que eu ia pesquisar no YouTube, para passar para vocês a questão dos alimentos ácidos e dos alimentos cítricos, né? Eu vi vários vídeos aí, hoje já tem uma corrente, já dizendo que não tem problema nenhum você colocar na sua composteira, um pouco de limão, um pouco de laranja, abacaxi, tá bom? Então é aquilo que eu disse para vocês, né? Cada um se adapta de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua região e de acordo com o seu costume no seu dia a dia, então não tem problema você colocar um pouquinho de limão, casca de abacaxi, é, casca de abacaxi, na sua composteira, se a sua composteira for de minhoca, coloca com um pouco de cautela, né? Porque, às vezes, a minhoca, ela é delicada, né? Ela não vai, talvez, gostar muito do produto ácido nela. Mas se a sua composteira não tem minhoca, você pode sim colocar à vontade aí, é, o bagaço da laranja, do maracujá, você fez aquela caipirinha, fez aquela, aquele suquinho de limão, coloca seu limão ali na sua composteira, né? Seu maracujá, seu abacaxi, deixa o produto se decompor e usa aí nas suas plantações. Música 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 Tá indo, ó. Tá indo a minhoca. Se der sorte à distância, elas chegarão vivas lá. Ok, pessoal? Vamos pesar aqui e enviar o produto para o comprador. Música Ok, pessoal? Nós vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Olha aí, vocês veem então a quantidade de minhoca, né? Olha aí a quantidade de minhoca. Nós vendemos dois quilos, vamos enviar os dois quilos. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Música 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 Música